Mas assim... O São Paulo jogou muita bola ontem, Kleber. Mas tomou um a um, os caras cagaram mole lá, hein? Mas também foi cinco, mano. Esse time da Inter aí, ele fez uma boa partida com o Palmeiras aqui. O Everton fez cinco defesaças. Eles vão pra cima, cara. Eles não ficam os onze atrás. Então, por isso que tomou goleada também. O Palmeiras fez um placar elástico. O time da Inter não tem esse lance e ficar com os onze atrás, não. E teve uns puta golaços. Esse galopo aí tá se acertando, hein, Kleber? Ah. Ô, Ben, eu não... Sinceramente, eu não sou muito animado com o time do São Paulo, não. Tá se acertando. Tá se acertando com a Inter de Limeira. Quando pega um Corinthians, um São Paulo, ou um com Palmeiras. Campeonato brasileiro, velho. São Paulo precisa melhorar muito, velho. Sinceramente, o São Paulo, ele precisa mudar muita coisa se ele quiser brigar por alguma coisa. Precisa melhorar demais, assim. O time do São Paulo é muito... Tá muito abaixo com o campeonato brasileiro. Não dá pro torcedor se entusiasmar por causa dessa vitória ontem? Eu não... Eu não me entusiasmo... Eu não ficava... Eu não ficaria entusiasmado. Sinceramente. Ganhar da Inter de Limeira no Morumbi, né, casa do São Paulo, torcida a favor, eu não ficaria animado.